A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem luz e nuvem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem luz e nuvem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL